Eu não sei como começar Uma mensagem, pôr no note, sempre que me fizessem essa pergunta Eu fazer copy E uma mensagem, colocar paste, send Eu acho que as duas também passam por essa linha Então eu vou deixar cada uma delas Apresentar-se Meu português não é dos melhores Portanto, se de repente eu disser Tipo, aquilo está abrido Ou Eu medo Minha cintura com Bro! Eu falo inglês melhor que tu Eu falo inglês melhor que tu Não, não, estou a brincar. Também quero em uma língua Sim Gérsica Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, não gravas teu nome Mas por que? Meus pais disseram que me deram o nome de Gérsica Porque Gérsica era muito comum Mas eu gostei É que Gérsica é mesmo comum Mas Gérsica fica tipo Gérsia Tipo, não, Gérsica Ah Com dois S Shana Olá pessoal, eu sou Shana Tenho 28 anos Eu estudei na Malásia com a Karen Engenharia Civil Mas depois fiz Mestrado na Holanda Em Engenharia Costeira e Portuária Estou à procura de jobs Se estiverem em Gérsica Civil Hire me Eu chamo Jéssica Tenho 27 anos Tenho 27, né? Tá a duvidar, bro? Sim, ela é de 95 Tenho 27 anos Ai que o tempo tá passando tão rápido que eu às vezes esqueço I'm sorry Fiz a minha licenciatura em Lisboa Estudei gestão Mas nem sei gerir minha vida Nice Meu nome é Karen Tenho 27 anos Fiz Engenharia Química na Malásia Como licenciatura E agora trabalho como técnica de laboratório e de ambiente Numa empresa Na verdade, eu tenho aqui uma lista de perguntas que normalmente fazem-me Então, vamos bater papo, né? Porquê que escolheram esse curso que vocês fizeram? Por exemplo, para mim, minha mãe empurrou-me tipo Epá, tem bolsas para Engenharia de Petróleo E é o curso do futuro Então, eu na verdade concorri para a Engenharia de Petróleo Primeira opção Sim, está a passar um avião E a minha primeira opção foi Engenharia de Petróleo Não me deram E a minha segunda era Engenharia Química Então, deram-me essa cena Fiquei, não é tipo a dizer não também Não, não quero Mas antes disso, por acaso, fiz um semestre no Steg Na verdade, eu concorri para a Bolsa Fiquei dois anos E foram dois anos de espera Então, nestes dois anos, fiz seis meses no Steg Os outros... Os outros 18 meses Fiquei a vagabundear pela cidade de Maputo A curtir a vida Sim, a vagabundear pela cidade E vocês, qual foi a ideia? Bem... Eu, sinceramente, lembro-me desde muito pequena Também... Então, acho que é um mal Nós... Estarmos muito preocupados Não preocupados Mas estarmos a dar muitos ouvidos Ao que os outros estão a dizer Mesmo... Há um grupo de amigos que... Ei, nós vamos fazer este curso Tipo... Ai tu... Há pessoas que tiram o curso só porque os amigos Vão tirar Então, acho que é muito importante Nós paramos para entendermos O que é este curso? O que se faz? Quais são as minhas saídas profissionais No futuro, né? Se eu tiro este curso Então, isso foi um raciocínio que eu não tive Não pensei na altura Fui... Deparei-me com uma coisa que não gostava E insisti muito, confesso Também demorei muito para sair dali, né? Porque a pessoa estava a tentar Gostar A encontrar o amor Mas pronto Não encontrei o amor Mas terminei a licenciatura E hoje aplico, sim, aplico E é engraçado que acho que na prática já gosto mais Ah, é legal Se tu não fizeste engenharia... Engenharia de gestão Se tu não fizeste gestão, o que é que tu farias? Eu acho que teria ido para comunicação Eu tenho muito... Fala bem Fala bem Fala bem Fala bem Eu tenho muito jeito Eu também começo a perceber os meus skills agora Sim, sim Mas acho que é importante nós... Como, sim, do começo Pelo menos tens uma ideia Mas para quem não tem noção... No meu caso, por exemplo Eu não tinha noção do que fazer Eu pedi por ajuda Sim E... Tá bom Era boas ciências Fiz desenho Porque gostava E não queria fazer biologia Cool Acaba a décima segunda Pai e mãe vão fazer o quê? Você sabe? Tanto que até... Lembro-me na ficha de... Escolha de cursos Minha amiga Estava comigo na décima segunda Eu escolhi engenharia civil Porque perguntam a muita gente sobre vários cursos Como é que é a vossa carreira É nice Se gostam, etc Fiquei tipo, o quê? Civil vai ser uma coisa que eu gostaria talvez de fazer Coloquei Nem fui civil depois Quis copiar meu pai Meu pai é engenheiro... IT Fiquei tipo, o quê? Se meu pai fez IT Ele gosta, então eu também vou gostar IT Minha amiga foi tipo, não Segunda opção Engenharia civil You know? That's how Eu escolhi Mas quando já quero fazer a inscrição Meu pai disse Mas eu acho que tu não vai gostar de IT Não faz teu tipo Based on what? Acho que minha personalidade Meus interesses Ok Ok E eu não escolhi IT E com minha amiga Põe segunda opção Segui simplesmente a sequência Engenharia civil Porque tua amiga... Yeah Yeah E gostei do curso Há momentos que eu queria desistir Achava, essa cena não é pra mim, you know? Acho que acontece com toda gente, tá? Sim, sim, sim Mas é assim que aconteceu Nunca foi porque desde criança eu quero ser médica Há pessoas assim, tipo, desde criança eu sempre quis ser médica Eu sempre quis ser médica Eu também Eu acho que é por termos mães médicas Eu sempre quis ser médica Depois, durante a minha secundária era como Grey's Anatomy All the time No mundo Bro, eu engoli aquele seriado O que te fez mudar? Minha mãe Minha mãe ficou assim Quem sabe que não pagam bem os médicos Ela tem um ponto Eu acho que ela tem um ponto muito valido Porque eu acho que... É... Não sei o que eu vou tirar este vídeo Mas eu acho que... Eu acho que eles são muito... Eu acho que eles são muito... 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 Minha mãe um dia chegou tipo Da escala da noite Super frustrada Sei lá Não sei o que tinha acontecido Mas... Sem dor Olha pra mim Tu queres ser o que? Médica Eu criança da vida Eu quero ser médica Também como tu Não, Jéssica Tu não podes ser médica Veja ver isso Ver sangue toda hora Toda hora trabalha Não tens tempo pra família Olha... Olha como eu estou Já viste? Eu tô cansada Eu tô cansada Eu tô cansada Não pode ser médica Ok Tu criança Tipo... Todos os seus sonhos Eu sei Eu sou médica Estou fazendo gestão Eu sei que Eu amaria de ter feito medicina Mas porque é daquelas... Daquelas profissões que... Sim, o dinheiro é uma linha importante Mas tu não estás só a fazer por causa do dinheiro É a mora da misola mesmo Exato, estás a ajudar a vida de alguém Sim, sim, sim Então, Jéssica Qual seria um conselho que tu darias a quem está na décima segunda Ou décima primeira e... Já tem de começar a pensar no What am I gonna do later? Sim Sim Ok Primeiro Aproveitem lá... Bem Muito bem Esse momento Segundo Eu acho que é muito importante nós começarmos a... A conhecermos Entender o que é que de facto nós gostamos Quando tu fechas os olhos e imaginas-te no futuro Tu adulta O que é que tu imaginas? Estás a fazer o que? Nessa tua visão, estás a ver? Então, acho que temos que pensar um pouco mais nisso Para ajudar-nos a escolher o nosso curso Ou aquilo que nós queremos fazer na vida Porque... Não só... Ah... Este curso é o curso do futuro Está a ver? Este é o curso que agora vai ser mais procurado Não vamos pensar tanto assim É um raciocínio válido, atenção Porque também não podemos... Sim, sim É verdade Vamos ser realistas Vamos ser realistas Mas... Eu acho que nós temos que primeiro Conseguir agradar-nos a nós próprios Descobrir as coisas que nós gostamos Porque é assim que nós fazemos bem as coisas A fazer algo que a gente gosta Então o meu conselho é esse Tentem conhecer-se um pouco melhor Ter sempre essa visão de... Ok... Onde é que eu me vejo? O que é que eu imagino? Depois... Procurar saber o que é esse curso? Quais são as disciplinas que eu vou encontrar? Gosto dessas disciplinas? Né? Né? Esse exercício também não fiz Eu só ficava tipo... Ok, tem matemática Ok, matemática Ok, matemática Eu sinto... Mas há mais coisas Então... Vamos tentar entender o que é Esse é o meu conselho Mas também não é essa... Esse problema de... Na nossa realidade moçambicana, né? Há certos cursos Por mais que sejam Aquilo que eu gosto de fazer Não se enquadra Na minha realidade Aqui em Moçambique, né? Não há muita aceitação Não há muita abertura Ou mercado até Por exemplo, eu quero ser Um producer Então... Aqui quem? Eu vou trabalhar aonde? You know? O teu pai vai fazer você É o seu recurso de molho É, né? Sim Mas é o que tu és bom Fazer o que tu gostas Tá vendo? É verdade E acho que também É um dilema Depois também é algo que... Acho que para nós as três Não é algo que... Pesa Mas há pessoas que... São os primeiros A licenciar-se na família Ou são os que vão ter de sustentar Todos os irmãos e os pais Então... Digamos que eu tenha um sonho de ser producer Eu sei que a cena não vai dar dinheiro suficiente Para sustentar essas pessoas Vamos fazer contabilidade de auditoria Exatamente É um safe job Exatamente Infelizmente há muito disso É a realidade De muita gente É verdade E acho que é something também Nós temos que reconhecer Que... Nem todos os journeys de toda gente É o mesmo Mas há uma cena que eu também queria contribuir Que... Eu não sei se cá faz-se muito Mas eu lembro quando estávamos na Malásia Havia feiras de... Career Orientation Sim, Career Orientation Que vinham... Pessoal... Pessoal das faculdades... Empresas... Obrigado, obrigado, obrigado Hoje em dia até temos Facim Que a Manin Nice Encoraja... As pessoas estão na décima, décima primeira A ir Procurem... Procurem conversar com os profissionais lá Principalmente se for na área que tu achas que é essa cena que queres fazer Sim Mas acho que também devia haver Open Days nas faculdades Tipo, tu poderes ir... Aqui não há Tu poderes ir à faculdade de Direito Conversar com quem está no último ano Com docentes Poderes ir... Por acaso, há feiras de engenharia Bem nice Sim Sim, na UEM existem O ISPO também é participado Sim Mas eu não sei se isso há no teu field De gestão Por exemplo De finanças Não sei mesmo Nunca vi Nunca vi Nunca vi Sim Eu acho que os eventos dessa área são mais dedicados a, sei lá Pessoas que já estão no fim da faculdade ou então Já estão na sua vida profissional mesmo Sim, sim, sim Mas deviam fazer mais pra décima, décima primeira Concordo Concordo plenamente Muito Muito Mas na minha opinião também Eu acho que... Ok Poder não concordar comigo só Mas Esses cursos, né Que talvez aqui não tenha Ou que não há muita abertura para aceitação nesses cursos Eu acho que muitos moçambicanos jovens Têm um medo de sair da caixa Têm um medo de sair da zona de conforto E experimentar lá fora Por exemplo Se a gente aprendeu lá fora e há bolsas Por que que não saís? Estudar lá Adquirir esse conhecimento E voltas E se não quiseres voltar Tudo bem Começa uma carreira lá Vês, né? Como podes expandir os teus skills Ter uma carreira E podes ajudar a tua família Podes pagar as contas aqui em casa E se achares que talvez não te vejas lá fora Volta Já com esses skills Essas tools nas tuas mãos Para fazer o teu business Fazer o teu negócio E crescer, né? Mas eu acho que há muita gente Com quem eu já conversei Porque eu digo Ah, eu não tenho coragem de sair Eu tenho medo de ficar sozinha Sim Não sei o que E não é fácil de verdade Mas também não é complicado Não é coisa de outro mundo Não é assustador É nice É nice Pois há muita gente que pode mandar uma É, mas tu falas tu que conseguiste bolsa É Não é assim tão fácil Neste país Não há bolsa para todos Isso da bolsa Eu tenho que concordar Porque lembro-me de ter procurado antes de ir E só o facto de Deixa eu ver Ok, eu estou aqui no meu décimo segundo a acabar Onde é que eu procuro bolsas? Ah, isso é tudo bolsas Ok Mas a informação Eu tenho que ir lá todos os dias Já espera de sair o anúncio Exatamente Deixa eu ver Hoje em dia Já vejo que o site já está a funcionar e etc Mas na altura Quer dizer E mesmo assim Tu até podes ter informação de bolsas Mas Tu nunca Estás em contato com pessoas que de facto conseguiram a bolsa Ou então até tens muito, por exemplo, o Instituto Camões para Portugal, por exemplo Do próprio Instituto de Bolsa não vejo tanto Ah, são muito poucas E há mais que a engenharia Sim Isso também Também o país está muito É Petróleo Sim Sim Agora gostaria de saber Como é que vocês conseguiram chegar onde chegaram Eu vou ser mais honesta Ok Minha tia Não Mas Claro que também houve um processo de Os malaios vieram Fizeram testes psicotécnicos Ah, no teste não foi minha tia Pessoal Aí Aí eu consegui por mérito próprio Amiga, se tu estás aqui Se tu voltaste E acabaste teu curso Foi por mérito próprio Ponto final Isso é verdade Mas sim Como é que consegui chegar a Malásia? Rápido Porque eu quero focar mais no teu chegar a Holanda Ok Quer saber que tem essa bolsa? Onde? Ah, já agora Por acaso, meu pai disse Eu não queria passar para Malásia Eu queria ir para Portugal Fazer regime especial Paga-se Essa cena aqui não se paga Concordo para essa cena E tipo Ok, cool Então foi assim Medi papéis Mesmo procedimento Testes, etc E foi admitido assim E depois Passei A ser bolseira não do governo Mas Da Petronas Mas Percebi a mais tia que nós Agora quanto a Holanda Para mestrado Acho que há muito mais oportunidades Para nós Porque não são bolsas somente de Moçambique Tipo dentro de Moçambique Há bolsas por toda parte Então Eu cheguei Esse meu curso Concurei para a escola Sem ter bolsa nenhuma Sem saber como ia pagar na verdade E fui procurando bolsas Várias bolsas Acho que mais 5 Concurei para mais 4 ou 5 bolsas Então a última É preciso mencionar o nome da bolsa Se puder Acho que pode ajudar o pessoal Depois a procurar Ok É da Organização Mundial de Meteorologia É muito específico por causa do curso que eu fiz É A escola onde eu estudei É dedicada ao estudo de água E todo tipo de engenharia tem a ver com água Agricultura Climate Change Everything relacionado com água Água, 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 água Então é do interesse da Organização Mundial de Meteorologia Tinha aquela organização Rotary Club Rotary Club Desculpa Rotary também tem muito a ver com Sanitation Não sei o que Esse tipo de curso também A linha do meu curso Também deram bolsa Ok Então Rotary Club tem colaboração com várias universidades E nesse tipo de curso tipo saneamento, hidrologia, hidráulica, não sei o que Quem quiser fazer pode ir por Rotary Club e ver as bolsas Há outras esqueci o nome quando estamos falando Mas foi assim que eu consegui Concorri Novo entrevista E o processo como foi fácil? Não tanto O aplicativo É amoroso O processo de aplicativo é amoroso Mas é fácil que eu consegui a bolsa Depois fui E aí Tu foste muito Você foi muito help E aí Fiz entrevista E aí fui Fui Mas vou te fazer mais perguntas depois Jéssica, como é que conseguiste chegar a Lisboa? Ok Eu primeiro Quando fui a Quando fui a Lisboa Não, primeiro Acabei os meus exames na escola portuguesa Porque Tu para entrar na universidade em Lisboa Em Portugal Ou Tu tens que ter os exames nacionais Ou Tens de ter Por exemplo Esse estatuto Que é O regime especial Nacionais de Portugal Ok Toda gente para entrar Os portugueses para entrar na universidade Precisam dos exames nacionais A única maneira de tu não Não fazeres os exames É porque foste pelo regime especial Ok Ok É a única forma de eles dizerem que ok Esses exames não são necessários Exames nacionais de admissão para a universidade São exames finais Da décima segunda Da décima segunda Da décima segunda Em Portugal Em Portugal Sim Em Portugal E nas escolas portuguesas Ah ok É por isso não estamos a entender Sim Ela estudou na escola portuguesa Eu estudo na Josina Faço exames Posso entrar Então Por exemplo Se tu quiser Tu estavas na Josina Por exemplo E quisesse estudar em Portugal Tu ias apanhar os exames nacionais da escola portuguesa Tinhas que fazer os exames Para poder candidatar na universidade Isso até hoje Até hoje é assim Sim É um processo normal ok Não estamos aqui a aplicar nenhum tipo de estatuto Nenhum tipo de benefício né A candidatura Agora Num cenário Em que nós já temos benefícios Ou estatutos Por exemplo Filhos de portugueses que estão aqui a estudar Podem usar o estatuto de imigrante Estatuto de imigrante É algo que dá Como se fosse mais dois pontos na média Ok Eles vão se candidatar normalmente A sua candidatura normal E tem como se fosse mais dois pontos na média Então Conseguem entrar numa universidade melhor Mesmo não estão na escola portuguesa Saindo da escola portuguesa Assumindo que estamos a sair da escola portuguesa Sim São filhos de portugueses Supostamente são portugueses né Ok Querem regressar a Portugal Então Tem esse estatuto Esse privilégio Pronto No meu caso O que que eu tinha acesso Eu tinha acesso ao regime especial Que era Que é na verdade um acordo Que foi feito entre Portugal e Moçambique E o que que dita o regime especial Eu tenho esse acesso à universidade Sem esses exames nacionais Sem Pronto Então quando eu fui a Portugal Eu não sabia Como é que funcionava isso A escola também não explicava muito bem Porque Acho que não estava muito claro Não sabiam explicar tão bem Acho eu Ok Então Fui lá Cheguei Atrasada Para As candidaturas Ok, desculpa Pause Tu saíste De Moçambique Para Portugal E foste procurar a faculdade While you were there Sim Ok Ok Não foi uma cena que tu conseguiste cá Não Tinhas carta convite Sim Pedi um visto de turismo mesmo Pediste visto de turismo Ok Fui Não tinhas uma carta de aceitação Não Não tinhas uma carta de aceitação Não tinhas uma carta de aceitação Tipo Ok Jéssica Moçambicana Vem lá para Portugal Tu foste tipo Vou procurar a faculdade Exato Isso Acaba sendo a realidade De muitos Moçambicanos Por falta de organização Imagina Eu podia parar E dizer Ok Eu preciso de investigar Universidades Preciso de entender como funciona a candidatura Ter ido a minha escola outra vez Para insistir e perceber Como é que funcionava Mas na minha cabeça era tipo Ah ok Eu não sou portuguesa Então não tenho que concorrer como eles Mas não sei como é que eu vou concorrer E pronto Olha Minha mãe pegou em mim e disse Ok vamos lá Vamos lá ver Como é que é Ok fomos Vamos ver se eu gosto Se tenho universidades Se consigo Ok Chego lá Quero fazer as candidaturas Vou às universidades E dizem que não olha O período de candidatura já terminou Foi Então o que é que eu fiz Para não perder o ano Acabei por me inscrever como Como externa É como se eu estivesse a pagar Para fazer disciplinas específicas O objetivo disto era Eu entrar no ritmo já na faculdade E no ano seguinte pedir equivalência Candidatar-me normalmente Mas já pedir equivalência E estar no meu segundo ano É tipo Não quero perder o ano Então Pronto Não consegui aceitar isso Não é que é Não, 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 não Eu tenho que estudar agora Então Fiz isso Depois fiz a minha candidatura Pelo regime especial como Como é que eu descobri isto Quando fui à embaixada Explicaram-me que Olha já agora Existe este regime Porque eu expliquei esta história De estar como externa na universidade Eles explicaram Não existe este regime Etc, etc, etc Eu tudo bem Apesar de ter os exames nacionais Eu podia usar aquilo Ok, nice Melhor ainda Tenho acesso à universidade Ok, good Fiz isso Fiz a candidatura pelo regime especial É um processo que as pessoas complicam-se muito com isto Porque acham que é muito difícil Mas não é É muito simples Todos os anos sai um edital Normalmente no site do Instituto de Bolsas lançam E tu vês os quatro ou cinco documentos que eles pedem É aquilo que tens que tratar São aqueles passos que tens que seguir de candidatura Agora é tudo digital Já não é ir entregar Ok E está Já está É tudo online base Escolhe três Agora é tudo online Escolhes três opções que tu gostarias de entrar Podes não entrar na primeira, entrar na segunda Opção de faculdade ou opção de curso Opção de faculdade e curso Ok Esta universidade, este curso Esta universidade, este curso Esta universidade, este curso Exato Então Tu podes escolher Quer dizer Normalmente Todos entram na primeira Na primeira opção Mas como tem havido muita gente a concorrer O que acontece é que Pronto Outros estão entrando na segunda Outros estão entrando na terceira A média já Já é valorizada Porque antes Eles não olhavam muito para a média Dos alunos Agora Imagina na altura Que eu fiz Eram trinta e dois processos Hoje estamos a falar de mais de seiscentos processos por ano Exatamente Então É muita gente Agora Sim Estar lá Entrar na faculdade lá O que acontece? Universidade Ah Um benefício também Do regime especial Um estrangeiro paga Três a cinco vezes mais que o nacional Ok? Então o nacional Deve pagar os cento euros De mil euros De mil euros O estrangeiro está a pagar o triplo Ou mais Ok? Sim O regime especial Cria aqui um acordo Em que o moçambicano está a pagar o mesmo que um português Isso ajuda muito Muito mesmo Muito mesmo Muito mesmo Principalmente porque agora Portugal está super caro Então faz toda a diferença E pronto Quando entramos na universidade Já é outro assunto Não sei se querem falar agora Not yet Not yet É isso Ok Quanto a mim Sim, minha tia Mas Por que que eu digo que minha tia ajudou? É exatamente isso que a Jéssica tinha dito e a Xana também Há muita falta de... A informação é divulgada É bem divulgada Agora que estamos em grupos de WhatsApp Que tudo é edital eletrônico Que eu recebo Eu sei que a Xana está precisando de uma bolsa Eu envio Mas antigamente O edital era Printed E colocado na vitrina Do instituto de bolsa Onde é que a minha tia entra? Ela tinha acesso a Ok Já lançaram bolsa Karen organiza Tua papelada Vai entregar Isso é muito importante Porque as pessoas Cansam-se em sempre ir E não ter informação Apesar de eles já fazerem um upload Também no... Faziam upload no website E tu também sempre chegavas lá E perguntavas as senhoras Tipo que tal Alguma coisa? Elas nada Exato Tudo que nós temos Está naquela vitrina Exatamente Todos os dias Eu ficava dizendo Está naquela vitrina Então Vamos dizer Em janeiro de 2012 E 12 Janeiro de 2011 Janeiro de 2011 Janeiro de 2012 Ou antes Finais de 2011 Contactaram-nos Dezembro Quase janeiro de 2010 E limpeza Não Tipo é um processo muito... Tu concordes antes de mim? Idio, eu concordi há muito tempo Eu concordi há muito tempo Eu concordi há muito tempo Eu lembro que tu ficaste muito tempo à espera Então vamos lá Para aquele hotel Que fica lá em baixo Em frente ao Repinga A Vlip? Não Vlip Sei lá como é que se chama Vlip Ao lado da Total Ah sim Fizemos os exames Depois estávamos todos ali muito... Estava fazendo pessoas muito inteligentes Sabe quando começas a julgar as pessoas pela roupa Esse frico está vindo do Norte John Como deve ser inteligente Eu acho que é uma pressão É muita pressão Mas qual foi a minha vantagem? Eu falava inglês Então Isso foi uma vantagem muito grande Porque fizemos os exames escritos Às vezes tu sabes Mas tu não vais entender o que a pergunta está tentando dizer Ou tu não vais conseguir explicar a resposta como deveria ser Mas onde sobresei-me muito foi Que fizeram um teste que era tipo em grupo Dividiram-nos em alguns grupos Era oral E era... Faziam uma pergunta tipo uma conversa destas Com um... Com um malayo ali O júri a meter os papos Ei brada, eu ali não fui humilde Nem eu falei Eu quero ir ao Malaysia, meu irmão Tanto que quando já estávamos no avião Todo jeito eu te falei E... Na entrevista nos intimidaste muito A mulher Claro, eu queria vir Não ia ficar aqui por nada Entreguei-me o inglês Já afinei sotaque Tudo E fizemos os exames Depois vieram os resultados Muito tempo depois também Vieram os resultados Ok, I got accepted Por acaso tinha o nome da minha mãe Minha mãe é que recebeu a carta de aceitação Mas isso é porque o requerimento foi feito em nome da minha mãe Porque eu era menor de idade Menor de idade Ok, ok, ok Hora de bazar Ok, aí o processo todo de recrutamento é feito pelo Instituto de Bolsas Mas quem geria as nossas bolsas era o Instituto de Recursos Minerais e Energia Exatamente Então transferiram toda a papelada para aqui Ok Aqui eu já sabia como gerir Aqui já tenho que começar a conhecer Dona Delia Ok Então Chamam-nos para reuniões Ok, vamos fazer isto tudo Normalmente os intakes é em maio ou em setembro Então eu fiz o meu exame Tive o meu offer letter Acho que em janeiro É de 2013 Em janeiro de 2013 Estou tipo Esse ano começa em maio Bro Estou a bazar em maio Mas sempre eu ia para o Instituto Para o Ministério Para o MIRAM Tipo, que tal? Que tal? Já conhecia as senhoras lá Até lhes convidei para a minha despedida Nada Dona Delia e Dona Dulce vieram para a minha despedida Então todas as semanas também já não tinha nada a fazer Caguei para a hashtag Estou tipo Não está a dar Fiquei em casa Nem tranquei matrícula Passei 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 E não tinha nada a fazer Todas as semanas Eu ia Para procurar saber como está o processo Ela Está o mesmo Ok Eu estou a ver que o maio está a chegar Eu Aqui Disseram-me que de repente podem te ligar hoje A dizer Amanhã está já a passar São maninhas assim É verdade Até fizeste mala Eu fiz mala No way Convidei minha família Meus amigos Não Não Se eu sei que Intake está começando dia 14 de maio É o dia 7 Eu tenho que começar a me preparar Eles podem me ligar um dia antes Fiz minha despedida Fiz minha despedida Nos bradas Todos deram discurso Porque minha neta conseguiste ir para lá De repente De repente Ok Dia 14 chegou Cada vez que encontraram a Karen Dia 14 Ainda estás aqui Não passaste Eu não conseguia responder as pessoas Dia 14 chegou Não aconteceu nada Epa Lá vamos para o setembro Já é que não é maio Só pode ser em setembro Só pode Então Em setembro O que que fizeram? Digamos que era tipo Dia 14 de setembro Por acaso eu cheguei a Malásia dia 14 de setembro Dia 7 de setembro Estão a ligar para Faira E para Beto Tipo Bro Arrumem vossas cenas Vosso voo é depois da manhã Ah vocês viram pouco, pouco, pouco Pusemos pouco, pouco, pouco Vosso voo é depois da manhã Não Até nem foi assim Convocaram-nos Acho que éramos vinte Vinte jovens Venham Temos uma reunião no Miram Tragam vossos pais Nós Agora Nós basamos Estamos lá na reunião Então ela começa a falar Então Vão embora Dão todas as recomendações aos pais Estão a sacar dois bilhetes Faira e Beto Posso voar depois da manhã Nós outros estamos olhando tipo E nós Oito E ela dizer Daqui a uma semana Vão vocês Mas agora vão estes dois Ok, tá bom Eu não vou fazer despedida Não até eu ter Não até eu ter Fiquei na mão Um tempo depois Não sei se foram quatro Alguns dias Já ligam pra mim Dizem Ok, tu Mais umas Seis pessoas Foram um pouco Um pouco mais Mais seis pessoas Vão basar no dia No dia 13 Ou dia 14 Agora sim Voltei a convidar todas As mesmas pessoas Aqui Aqui Todas as mesmas pessoas Fizemos lá a despedida E passei pro Malacinho Mas foi um processo muito demorado Muito longo Muito Mas persistência pessoal Persistência Porque ao fim do dia Eles dão a bolsa E havia alguém com quem Tu podias falar diretamente Ou tinhas mesmo Que ir lá Não, eu tinha que ir ao ministério Acho que depois até acabei Ficando com o número das senhoras Mas De tanto que eu não tinha nada a fazer Tinha tanto tempo Passava E elas explicaram em algum momento O porquê Não, não, não Não terem inflação Não, não, não E a toda coisa também Porque era secundário Eu estava estando nisso que sim E pensava que era a única Que estava nesta coisa De concorrer para Malácia Éramos cinco Quatro na mesma turma Todos assim Todos quiet Quatro na mesma turma Outra estava a fazer IT Que é a Nilma É isso que ela estava assim Então No dia do tempo Estou a ver com movimentos similares Talvez vocês corram um pouco da faculdade Para ir subter não sei o que Para ir não sei para onde E quando é o dia dos próprios testes Fico tipo Tu também Tu Nós não partilhamos essas cenas Eu acho que é tipo Vamos aumentar a competição Nós temos aquela cena do segredo Se não podes falar Não podes falar Até acontecer Pera que não havia essa cena de difusão Através de mim É Mas partilhem pessoal É verdade É verdade É verdade É verdade Se o spot for para ti Acho de bazar É isso mesmo Partilhem Podem misturar Cultura Xana Grammaria Que metesses também Antes disso Quanto é que te davam de bolsa? Na Malásia? Na Malásia e na Holanda Qual era a ajuda que tu recebias do teu Financer? Ok Inicialmente Inicialmente A nossa amizade era de 600 ringgits Pode deixar assim e depois Depois quando eu estava para terminar subiram para 900 e vi subir antes Mas ok 900 ringgits Na Holanda Não sei porquê Mas a minha escola Colocou um set De allowance Então todos os sponsors Que estavam sponsoring students naquela escola Tinha que dar aquele amount Era enough? Era Pelo menos para o estilo de vida que eu tinha E lá eles cobriam Tá bom Para Malásia por exemplo Nós não pagávamos cola Não pagávamos carro Nós não pagávamos Ei! Vocês ficaram a pagar O quê? Vossos pais com vossos impostos ficaram a pagar nossa vida 5 anos Mas Tínhamos Tudo era pago Porque nós também vivíamos na faculdade E dávamos Dávamos um dinheiro Que era comida Vida Livros Era mais que suficiente Muito bom Tipo Eu estaria a ser muito ingrata se eu dissesse que Não é suficiente Não é suficiente Mas no teu caso No meu caso não Nós tínhamos que pagar a acomodação Então dava uns 970 euros Ok Então era suficiente porquê? Primeiro eu não morava em Amsterdão Nem em Rotterdão Morava em Delft Que é uma cidade pequena Que só vivem estudantes Docentes etc Então é muito basic a cidade Não tem muitos gastos Sim Então Nesse valor Um pouco menos que a metade Eu pagava a acomodação Pois o resto era para mim Então também Davam alguns subsídios de livros Não sei mais o que Mas então era suficiente sinceramente falando Sim O desse era um pouco mais Mas mesmo naquele standard Estava ok Claro que havia sponsors que pagavam muito O dobro por exemplo Mas para mim era suficiente 970 euros É também Esse ano de ter sponsors Pagavam dobro Nós recebíamos 600 ringgates 1.200 1.200 1.200 Isso havia Todos Todos são moçambicanos na mesma faculdade Mas havia um gap muito grande Tipo nós estamos a viver bem Outros estão a comprar matamex Então nós conseguimos conversar com o ministério e dizer Epa bro Há muita desigualidade na mesma faculdade Não conseguimos ver quem é Não sei o que Sim A própria faculdade já começava a meter Tipo mas vocês são os pobrinhos Olha que Então depois tipo nos nossos últimos meses Aumentaram o allowance Também porque houve uma subida de custo de vida Ok E não igualaram mas aproximaram muito Sim sim Ao que os outros recebiam Ok Falava da tua Em uma short version Da tua trajetória toda Sim Eu acho que Ok Vou começar do início Aquilo foi Muito complicado para mim no início Muito difícil mesmo Porque Eu não estava à espera Honestamente Porque eu sempre estudei na escola portuguesa Cultura portuguesa Conheço I understand It's ok Mas acho que foi Retirar-me de um espaço que eu Tenho família Tenho muitos amigos Sim E de repente estou em um lugar Que eu não conheço ninguém Sim Mas ok Tenho uns amigos aqui Ah nice Mas Uou Tenho que fazer amigos Sim Eu sempre estudei na mesma escola toda a minha vida Sim Eu sempre estudei na mesma escola toda a minha vida Sim Essa cena de mudanças não era comigo Sim De repente uma mudança Ok pronto Ok Vamos entrar aqui Cheguei atrasada Cheguei atrasada Entrou com o estatuto Entrou com o estatuto Burrinha Hum África Pronto Tá visto Pronto Ok deixa aí Ah vá Então São Coisas que Obviamente que na altura eu não entendia Cheguei Fazia aquele Aquele esforço de Ah já está de correr trabalhos em grupo Ah sim Quero juntar Me quero Sim Como é que Como é que eu faço Ah As pessoas eram friendly Tipo trabalho em grupo Não Não É tipo Oh Eu lembro que Na faculdade que eu entrei com o regime especial Ah Que foi a Nova A Nova é das melhores universidades Ok Ah SBE No meu curso né É das melhores universidades do país E O ambiente social Para mim É muito mal Tinha pessoas muito nice Estou à espera de ela ter uma universidade Não É muito mal E é muito mal A universidade é impecável Atenção Os professores Ei O ritmo do estudo tudo É uma coisa que eu tiro o chapéu Sim Mas O ambiente social era muito mal E eu não estava Nada à espera daquilo Estou muito desculpa Sim Nós tivemos uma experiência tão diferente UTP Eu imagino Eu imagino E Nós até ficavam Ok Porque havia um language barrier conosco Eles falavam Malay E nós falávamos em inglês Então eles faziam grupinhos Depois vinha que Karen está ali sozinha Karen, você quer joinha no nosso grupo? Eu disse Claro, eu tenho um grupo É muito feliz Bem-vindo Como é? Como é? De que maneira exatamente? Sei lá Tipo Ok Ah, a professora não tem grupo Não sei o que Ok Alguém pode Pode Pôr a Jessica no grupo Ela não tem grupo Acabou de chegar Vocês Isso dói muito Vocês Ok, ok Então Será dos movies? Sim Muita menina Tinha É Eu amo Fizeste fazer trabalho sozinha? O meu E foi uma disciplina que eu gostava muito Foi a introdução à gestão Por acaso Eu lembro-me Que fiz Eu disse ok Jéssica, vais fazer sozinha As pessoas se calhar Não te conhecem Todos Já se conhecem aqui Já foram às praças Não sei o que Tu chegaste agora É ok Vais ter que Acompanhar Aceita o challenge Ponto Ok Apresentei o trabalho sozinha Eu lembro E era em inglês Quando Eu estava a apresentar o trabalho Em inglês Eu acho que falo minimamente bem Sim Pior que o Mãe Genita Então Era um Era um 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 ponto pra mim Cheguei Apresentei em inglês O trabalho Tudo não sei o que Nice E eu Minha turma estava ali A preta fala em inglês Era você É Eu mesmo Tchunei essa matéria Essa matéria Essa matéria foi top A primeira cena que a minha A pessoa diz Uau Fala-se tão bem Eu estou tipo Hã? Obrigada 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 Tipo O trabalho Tipo o conteúdo Que tal Sim 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 Muito bom Agora vamos passar para a apresentação Não sei quem Eu estou tipo Ok? Good Estou brincando Não foi isso Foi isso mesmo Mas também sim Elogiou o trabalho Foi good Era uma disciplina que eu gostava Ok? Os colegas fizeram as perguntas Eu respondi como deve ser Estava tudo bem Então Comecei a perceber Que mesmo assim Havia aquela coisa de Epá Nós estamos na nossa cena Vocês estão na nossa cena Então comecei a ser Um pouco Bitch I'm so sorry Pela expressão Era a única estrangeira Sim Na minha turma sim Então comecei a estudar mais Por quê? Porque eu percebi que as pessoas Queriam estar com pessoas Que tinham boas notas Sim Isso é normal Exatamente Então Que é um pouco o contrário da escola Na escola Tu queres estar com aquele Freak Que 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 Tá já vendo? Sim Então foi também Um suíte muito engraçado Para mim Estudem Exatamente 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 Então Eu lembro que as apresentações Corriam bem Eu estava sempre pronta Chegava o trabalho do outro Eu estou atacando tudo E mais alguma coisa E já estou a responder Porque tu não sabes responder E é ok Eu estou aqui Comecei a pôr essa postura Em várias disciplinas Tipo Olá Jéssica Oh wow Agora é contigo Olá Jéssica Olha Temos Ok É assim que funciona Ó Jéssica Vou apresentar agora Não precisas Ok Não precisas Ok Ah Já tenho o vosso respeito Obrigada Obrigada Mas então Era sempre isso Porque Porque Eu ia para uma outra turma Muitas vezes não Muitas vezes até calhava com as mesmas Mas o ambiente era pesado Deja ver Eu não gostava Eu até tive depressão na faculdade E acabei por ir à psicóloga E etc Lá mesmo da faculdade E eles por acaso têm essa atenção Reconhecem E pronto Sim Então A nível de cultura Eu acho que só não estava habituada a não ter empregado Eu senti a falar de todos os meus empregados Nem minha mãe nem meu pai foram os meus empregados Quando ela diz todos Tens quantos Sim Por favor Eu só me lembro de Eu só me lembro de Ei Joe Como é que chama? Sr. Luiz Sr. Luiz Dona Amiga danxa Joe E a Dona Hilda 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 kal Dei-lhes um abraço Eu disse 大家 Eu acho que é muito desculpa Por me não terem valorizado tanto Amigo Tu perdes muito tempo com as limpeza domésticas Du predes muito tempo com essas atividades E o teu tempo O meu子 lembro na faculdade Pra mim era preauce Era como Não, amigo Tu tem muita coisa para estudar E ai não tens que preocupar com essa coisa Não só Por acaso também descri Uma altura que estava a teo bar Oh Mais para frente assim Aí comecei a ter vida de cão mesmo. Aí foi... Aquela coisa de... Chesca limpa o cocô de pessoas. Ah, meu Deus! Eu acho que você não é importante. Não, o problema é que ela não trabalha na casa de banho. É tipo, alguém foi... Alguém foi... Conta lá a tua história. Ok, ok, ok. Então, meu primeiro emprego foi numa loja chamada Primark. Primark era tipo... É tipo o Pepe daqui, né? Pronto. Mas uma cena BIG, BIG. Com vários tipos de pessoas, várias educações. Ok. Você quer dizer, empresários. E clientes. Exatamente. Principalmente, clientes. Então, no meu primeiro dia eu estava a fazer o tipo... Jéssica, tu vais ficar hoje nos provadores. Entende como funcionam os provadores? Good. Estou ali nos provadores. Então, o teu objetivo. Tu não podes deixar que as pessoas passem por aqui. As pessoas têm que ir para lá e ninguém pode estar parado nesta zona para haver circulação. Sim. Good. Simples. É muito simples. Vem aqui um casal. Um casal. O senhor quer experimentar as polos. Querem entrar nos provadores. A mulher não quer entrar. Para ali onde não se pode parar. Obrigada. Olá, minha senhora. Desculpa. Não quero entrar com o seu marido. Pode entrar. Não tem problema. Não, não, não. Quer ficar aqui mesmo. Tipo, sim. Pode encostar um pouco. Não. Estou bem aqui. Obrigada. O marido vai. Vai lá. Experimenta. O senhor tinha quatro polos para experimentar. Vai lá. Volta. Quando ele está a voltar a passar pelo longo corredor da primarca, Diz. Cheira a cu. O que? O que? Ok. 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 Já experimentou. Sim, sim, sim. É para minha mulher ver. Epa, está cheira a cu aqui. Para falar com a mulher ali naquele lugar que não pode parar. Caralho. Porque era minha única missão. Sim. Você ainda teve um trabalho. Um trabalho. Um trabalho. Ele fala, está cheira a cu. Ficou bem? Ficou bem? Eu, minha senhora, pode entrar. Pode entrar com o seu marido. Ele ainda tem mais três polos para experimentar. Pode entrar com o seu marido. Não, não. Eu estou bem aqui. Epa, ele lá volta para ir mudar. Ei, está cheira a cu. Ei, está cheira muito mal aqui. A gritar. Ok. Ele faz essa cena mais três vezes. A gritar. Eu ali. Tentando não me assustar. Tentando não me assustar. Sim. E de repente. Eu tipo, ok. Deixa de entender porque é que ele está a dizer isso. Está cheirar mal. Porque se está a cheirar mal. É porque de facto deve estar a cheirar mal. Eu vou lá à procura do tal cheiro. E de facto estava a cheirar mal. E de repente. Abrimos ali o provador e. Não. 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 Alguém. Cagou no provador. Não. E deixou literalmente. Uma folha de papel. Em cima do caganço. No provador? Sim. Ali onde você vai mudar de roupa. Alguém. Agachoso. Ex. Exatamente. E teve a gente beleza de cobrir ao mesmo. Exatamente. Ok. That's what the topic for today. Eu queria vos mostrar. O qual esta moça sofreu. Mas agora eu queria saber. Se não te importas em partilhar. Custos de. Tipo. Não precisas enumerar os custos. Quais eram as despesas que tu tinhas? Ok. Na altura. Transportes. Eu acho que gastava. Não mais que. 36 euros. Com os transportes. Passo. Comboio. Metro. Tudo. Dá para tudo. As rendas. Já está. Eu tinha uma casa. Primeiro. Que não estava a pagar renda. Depois. Passei a pagar renda. Quando passei. Um dei para outra. E as rendas já estavam aumentando. Nessa altura. Acho que está como está agora. Por volta de. Ah. Nessa casa. Sozinha. Um T1. Que tive que apanhar as pressas. Paguei 900 euros. Um T1. Um T1. Que tive que apanhar as pressas. Paguei 900 euros. Está caro agora. Mas esse T1 aí. Bem bem. Eu porque estava com muita pressa. Mas ok. Depois passei para um T2. Partilhei com alguém. Estava a pagar 400 euros. Por pessoa. Por pessoa. Esta eu conheci. Sim. Era uma cama. Nem nice. A casa era muito nice. Muito nice mesmo. Era praticamente. Mil. Era 900 e pouco. E. Era 400 e tal para mim. 400 e tal para a pessoa que estava comigo. E. Esquece. A casa era nice. Estava good. Mas então. Só nisso. Renda. Transportes. Pagares as contas de casa. Já. É capaz de chegar. 600 euros. Ainda não contaste com rancho. Estava a ver. Tuas saídas. Se tu queres sair. Não andas para nada disso. Esse basic. E depois tens a faculdade. Que até podes parcelar. 100 euros por mês. Pronto. 700 euros. Mínimo. Tu precisas. Hoje em dia. Antes era muito mais barato. Muito mais barato. Podias apanhar quartos. A 100 e tal euros. Estavas bem. Mas hoje em dia. Não. Meu irmão foi. Este ano. E está. 400 euros. Um quarto. Quero que eu dividia uma casa. Estúdio. Ele está a pagar. Um quarto. Não um estúdio. Um quarto. Já. WZ. Acho que deve ser partilhado. Ah ok. Então. É isso. Basicamente as despesas. E comparando esses euros. Com os teus euros. A Holanda é muito mais caro. Porque eu partilhava uma casa. Com outras duas meninas. Pelo quarto eu pagava. 450 euros por aí. E ali. Tu pagas pela dimensão do quarto. Se é pequeno pagas menos. Se é maior pagas mais. Pelo menos. Aí faz sentido. Pelo menos. Aí faz sentido. Pelo menos. Deu pagar 700. 600. Porque eram carros maiores. Eu. A priori. Quis. Pagar pouco. E eu sabia que sabia. Para um cubículo. Não tem problema. Não paguei 400 euros até o fim. Rancho. Entre 150 e 200 euros. Transporte. É muito caro na Holanda. Ah. Talvez também. Porque eu não gostava de ficar na minha cidade. Sempre estava. A passear. Então. Por aí. 50 mensal. Se ceder. Sabe. Até 60. Ok. Ah. O que mais falaste? Ah. Crédito. Não sei o que. Megas. Eu tinha um deal mensal de 15 euros. Então. Eu tinha megas. Tudo isso. Eu não precisava pagar mais nada. A cena que também quero te salientar. Muita gente pergunta. Ih. Tu que estudaste fora. Claro que todas as empresas estão atrás de ti. Tu tens uma vantagem. Não. Pessoal. Não. 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 Não muda. Nada. No máximo. Eu posso dizer que a vantagem é falar inglês. Mas é um grande propósito. Sim. Mas a cena é que tu não precisas de estudar fora para falar inglês. Hoje em dia. Há muita gente cá que fala muito bem. Principalmente porque eles só exigem nível profissional. Tipo. Eles não querem que tu sejas fluente mais que todos. Mas profissionalmente tu sabes te comunicar. Sim. Então. Já não é uma vantagem muito grande. Se calhar antigamente no tempo dos nossos pais. Sim. Tipo. Se calhar isso. Eu acho que também não podemos dizer que tu que estudaste fora é igual a quem estudou aqui. Não. É. É. Quando vão fazer uma oferta de emprego a Karen. Né. Hum. Há de ser tipo um salário que pode ser o dobro daquilo que iriam fazer uma proposta a uma pessoa que só estudou cá. É. Acontece muito. Acontece. Tipo. Esse aqui tu tô procurando mas acontece. Não tô procurando mas acontece. Mas acho que aí também depende. Essa tu tô procurando. Acontece. Depende de também da tipo. Confesso que uma vantagem de estudar fora é que eu noto que nós moçambicanos temos um espírito muito de empregado. Empregado não é a palavra certa. Hum. De escovinha. Ah sim. De estão-me a fazer um favor. Sim. 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 Querido que tu sejas a pessoa que vai lidar com a qualidade da nossa fábrica. Estamos a expandir. Era na altura de convidar a começar. Então eles estavam a começar a fazer máscaras. Hum. Então tipo. Eu quero que tu estejas na linha. Garantir que a qualidade dessas coisas estejam boas. E tu és o departamento todo. O que é a tua proposta salarial? Eu disse? Não. Qual é a vossa. O que que vocês dão a um recém? Qual é a vossa tabela? Ele. Nós vamos dar 18 mil meticais e. E eu estou vendo... Era para ser estagiária? Não, não, não. É um trabalho mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Porque qual era a tua proposta? Eu disse ao menos 40. Sim, sim, sim. Ele está olhando para mim e disse-me isso. Mas nós é que estamos a fazer-te um favor e empregar. Tu não tens experiência. Tudo que tu vai aprender, vai aprender aqui. Ele não está a mentir. Ele tem razão. Ele tem razão. Mas... E é isso que, infelizmente, eu não vou culpar a nós moçambicanos. Acho que é a nossa sociedade, a nossa economia e tudo mais. Mas para nós, para um recém-licenciado, isso é muito cá. E eu, sinceramente, eu só acho que não era suficiente para mim. porque eu sou, de certa forma, eu reconheço que I am privileged por causa daquilo que os meus pais têm. Então, eu comecei a equacionar, tipo, carro da minha mãe, mensalmente combustível, são nove paus. Eu vivo na Amatola Senelões. Nove paus. Depois também, meu cabelo, não sei o quê. Já estamos nos 15. Minhas saídas. Eu quero casar daqui a nada. Exatamente. Os doito paus já acabam. Os doito paus já acabam. Eu nem estou a comer. Não. Quando é que é rancho? Hoje. Eu não quero dizer. Quais a ver? Quais a ver? Isso não faz sentido. Exatamente. Não faz sentido. É um espírito de... De... E não só nós apos... Desculpa, pode... Fala, fala. Fala. Eu só ia acrescentar que nós, apesar de sermos sem experiência e tudo mais, nós somos um indivíduo que algum contributo vamos dar para aquele job. Está bem? Não somos um manequim. É teu tempo. 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 Tu... Tu... Tu vais ter um benefício também estar comigo. Não só eu contigo, claro. Exatamente. Se calhar tu até vais ter que me dar mais a mim. De facto, é isso. Yes. Mas eu também vou acrescentar alguma coisa à empresa. Aliás, esse é o objetivo. Sim. Então... No meu caso, algo recente. A minha empresa ligou. Trabalho em X. As condições de... Tipo, além do salário, né? Essas... Essas comodidades, né? Uhum. Essas comodidades, né? Boa. Quando estás disposta a receber? Isso. De verdade, pessoal. A minha proposta nem foi high. Foi de quanto? Eu acho que... Eu acho que é mais importante falarmos... É volativo. O high é volativo. Sim. E é importante também falarmos de valores. Sim. Eu não... Não é que não gramos de pessoas. Eu entendo que é algo pessoal. Mas... Uma pergunta que eu sempre tive ao sair da faculdade é... Quanto é que eu devo receber? Sim. Toda gente se pergunta isso e ninguém gosta de falar sobre isto. Tudo bem. Ok. Considerando que eu sou licenciada, sou mestre e tenho experiência de trabalho. Ok? E antes de eu até ir à própria entrevista, a pessoa me ligar... Uma pessoa é que disse... Por conhecer a empresa, disse... Não sei dar abaixo disto. Disse que eram 80 paus. Líquidos. Sim. É justo. É justo. I'm sorry. Sim. Não. Isso aí de verdade não é... E essas outras comodidades. Cool. E era fora de Maputo, né? Tá nice. Ah... Eu tô a imaginar comentários neste vídeo. Tipo uma... Não sei muito mimada. Mimada. Mas estamos prontos para vos responder. Estamos prontos para vos responder. Eu acho que é mais ser honesto, né? Sim, também acho. Tipo conversas de hoje não tem. Sim. Então ela disse... Ah, mas... Está aberta a negociação. Eu disse... Depende. Depende do quê? Primeiro eu estou a sair da minha província. Eu tenho negócio de família aqui em casa. Eu é que cuido desse negócio. Tenho... Estou a sair da minha zona de conforto. Para me dedicar completamente a esse trabalho. Em um lugar meio que isolado. É tudo novo. Não sei o quê. Tudo bem. Que tem suas comodidades. Não sei o quê. Mas... Eu sou maço adulta. Eu preciso fazer a minha vida. Epá. Nós somos adultas. Queremos casar. Queremos organizar a nossa vida. Comprar carro. Não sei o quê. Eu uso o cara da minha mãe, guys. I'm tired. Eu tô cansada. Né? E também quero pôr minha vida no jeito. Já é justo. Vinte e oito anos também. Ah, mas... Esta vaga é para uma pessoa de... Pelo menos cinco anos de experiência. Mas tu... Você dá essa oportunidade. É tipo... É um favor. Tipo... Eu disse... Ok. I got it. E... Também... Tu não tem assim tanta experiência. Não sei o quê. E... Eu disse que tá bem. Mas eu sou qualificada. Eu tenho mestrado. É uma área que vos diz respeito. É uma área... O trabalho é muito... 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 Muito minha área. Muito mesmo. Ah, mas tu sabes que estes países aqui não funcionam assim. Isso aí não tem valor. Ok. Quanta gente qualifica destra e chutar latas? A gente quer dizer isso mesmo. Ok. Isso é meu nome velho. Isso motiva meu nome. E ela era HR. Era HR. HR é vocês. Ainda por cima. Sim. E não só pra perceber que isso é coisa de fora. É nice. Mas não é tão linear assim. Sim. E quando vemos um meeting já. De HR e o departamento técnico mesmo. Aquilo pessoal... Eu percebi que estava meio flexível para negociar a meu favor. Digamos. Mas não. Mas na chamada. Tu disseste que eu podia negociar mais abaixo. Você quer meu malo. They want you. Ela que está tipo... É. Parece que o dinheiro que não vão te dar. Vai pra ela. Ela quer mostrar que está jobar mano. É. Pra não te julgo. Mas hey people. Não. Vocês. Há que ter consciência. A pessoa saiu. Fui investir lá fora. Ficar longe da família. Ninguém te pediu para fazer isso aí. É verdade. É isso. É isso. Por acaso já me disseram uma vez. Estou a falar sério. Já me disseram uma vez. E foi. É verdade. Exatamente. Mas sinceramente. Na minha opinião. Estudar fora. Não muda nada em termos de a capacidade da pessoa executar uma determinada função. Provavelmente. O que eu acho que foi muito bom para mim. Que eu provavelmente não teria que a exposição a outras formas de trabalhar. É. Culturas. Tecnologia. Brada. Tipo. Engenharia química. É uma área. Nosso. Vocês já andam a usar AutoCAD. de. Eu não sei qual é o software que vocês já estão. E quanto a gente ainda não é um investigador. Não sei. Não sei o que vocês já estão. Para nós. Excel. Brada. Excel. 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 Eu não vou dizer isso. Mas eu tenho um companheiro que me faz ser massa em Excel. YouTube. E Google. E são ferramentas que eu acho que nós cá estamos já. Não vou dizer. Não vou dizer. Comentários estou a sentir. Mas eu sinto que tu estando fora. A pressão de tu catch up para o nível tecnológico. Exige muito research da tua parte como moçambicano. A economia para estudar. Estou sozinha. Aqui não ia desenvolver isso. Eu acho que lá fora. Não é que aprendemos melhor essa profissão. É a pressão. Os skills. Sim. Como tu vais atrás da informação. E sair da zona de conforto. Arranjar uma solução. Esse mindset de arranjar solução. Epa problema. Isso aí não sei. Epa problema. Excel não sei usar. Pronto. E de conformas com isso. Sim. Não. É isso. É uma cena de. Since young age. Já sabemos. Já estamos bem. E nós sabemos só fazer. A. Célula 1. Célula 1. Mais célula 2. É igual a 1. Sam. Sam. Então. É muito mais difícil. Eu acho que o que nós temos de. O que eu tenho. Não sei vocês. Mas o que eu tenho. O que eu tenho. O que eu aprendi a fazer. É aprender a aprender. Claro. Tchó. 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 Não há nada. Que podem vir me dizer. Se essa cena não vai poder fazer. Eu estou tipo. Epap. Se calhar não em 1 mês. Se calhar não em 2. Se calhar não em 6. Daqui a 1 ano. Vamos me conhecer nessa cena. E ir atrás da informação. Concordo. Mas isso é algo que. Podemos desenvolver cá também. Eu só digo que. Foi muito mais rápido. Para me desenvolver fora. Porque a faculdade. Exigia que nós. Fizéssemos essa cena. É. Últimas considerações pessoal, eu acho que aproveitaria dizer que, além do estudo de bolsas, existem umas outras, outros lugares que podem encontrar informação, né? Falas de estudo de Camões, estudo de Camões, sendo cultural afro-moçambicano, agora há bolsas para a França, para a licenciatura e mestrado. E depois está a sair em massa para a França. Muitas para o Brasil, os bancos também, às vezes, financiam, conheci alguém que foi pelo BCI, por exemplo, mas, condição, voltar e ficar. Ah, não, cinco anos antes do BCI. A do Uais tem que pagar. Exatamente, a pessoa pagou. Mas, se há uma área que a pessoa grama, e é a única forma de... Por que não? É uma boa opção também. Eu acho que, por muito que as pessoas não consigam ir estudar, fazer uma licenciatura fora, é ok. Sim. Mas, existem vários programas nas universidades que as pessoas podem fazer, tipo, seis meses, um semestre de intercâmbio. Existem esses programas. Existem esses programas. Eu não sabia que aqui... Exato. A Católica... Acho que Kelvin também já falou de alguns colegas que foram para a Espanha, foram para o Brasil. Então, tentem investigar mais sobre isso, apostem nisso, né? Sim. Porque, epá, uma experiência fora é sempre bom. Sim. Sempre bom, sempre bom. Sim. E, enfim... Eu não sei se é sinceramente licenciatura. Sim, sim. E também online, há muita cena. E, Covid não já estou mania... Eu sou uma testemunha de que bolsas online, procurar online sem ninguém te ajudar. Funciona, de verdade. Parece muita informação, uma cena que só falam por falar e o cara me despachou. Só mandou uma lista de links, tchau. Há links. Funciona. Funciona de verdade. E... Bolsas... Por exemplo, recentemente, a Mireme mandou pessoas para a Malásia. Está mandando pessoas para a Alemanha. Mês passado mesmo? Em setembro. Vamos para a Alemanha também. Ok. E é outro grupo. Estão a perceber. Então, Mireme dá bolsas. É, Jô. Tu sabes quantos já éramos na faculdade? Quando eu entrei na faculdade, éramos 100. Tu, Betis, quando é que eram? Nós éramos 20, voltamos 12. Agora, bazaram... Trinta e tal! Trinta e tal pessoas. Uma vez. Estão andando bolsas. Achibaba. É, é, é... Graças a Deus, ah. É muito bom, muito bom. Mas, sim... Ah, minhas últimas considerações. Ih. Qualquer coisa. Não sei o que vou dizer, mas... Eu só sei que eu estou mesmo muito feliz por estar aparecendo neste vídeo vocês. Isso sem dúvida. Não, a sério. For real. Obrigado por vir, pessoal. Espero que a informação que a gente deu seja minimamente útil. Please don't judge us that much, ok? Aqui estamos a partilhar aquilo que passamos, que vivemos. Estamos a ser um livro aperto para vocês. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, a Karen vai responder também. Elas também, se forem a ver, vão ajudar a responder. Mas também se tiverem mais sugestões, mais... Sei que deve haver muita gente que estudou fora, ou que está a estudar fora, ou que quer estudar fora, que tem coisas para contribuir, vamos fazer deste chat aqui embaixo um bate-papo também. Epá, desculpa, não te cortei, né? Quanto a mim, eu só acho que não há informação suficiente sobre o quão fácil é estudar fora. Eu digo fácil porque eu acho que é só que tu sejas um pouco persistente. Eu conheço pessoas que foram para a Malásia, mas já tinham tentado outras bolsas antes. Então, nem sempre é de primeira, mas, epá, segunda, terceira, quarta... Acaba chegando lá o governo e não só. Muitas ONGs têm bolsas available. Hoje em dia, toda a gente vai para Portugal porque viu uma, duas, três, quatro pessoas a passar. Toda a gente vai para a Malásia porque viu uma, duas, três, quatro pessoas. Há outros sítios que ainda nem começaram a passar. Por exemplo, na França eram muito poucos. Agora é que já estão a começar a ir um número considerável porque, por exemplo, na França, eu conheço três pessoas, quatro pessoas. Ainda vão mais que eu conheço porque eu vivi com elas fora. E por que vão sempre essas pessoas? Porque é informação partilhada neste grupo. Então, epá, se tem de informação, partilha. E se quer de informação, vai atrás. Há maninhas que você não está fora para todos nós. E pessoas que, tipo, nem sempre as mulheres estão fora porque querem bolsa. Tem capacidade de custar os estudos. Sim, 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 sim. Então, eu notei que muita gente fica desmoralizada quando tem que fazer a aplicação. Guys, ninguém vai fazer isso. Só seguem o processo. Sim, ali no website da faculdade, tem livro, certo? Sim, eu vou dar um conselho. Se você não consegue fazer a candidatura para a universidade, não vai. Fique em casa. Não, fique em casa. Estou a falar sério. Não é por mal. É que se tu não tens a autonomia, a paciência de parar, analisar aquela coisa difícil, e se ele está ali escrito, amigo, amigo, não gasta. Vai, fica aí. Ninguém vai fazer isso. Está tudo bem. Mas tens razão, tens razão. Porque chegando lá, há muitas cenas que vais ter de preencher e há muitas cenas que vais ter de ir atrás. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, há muitas cenas que vais ter de ir atrás. É preciso nós desenvolvermos essa persistência, essa determinação, epá. Tem que ser, infelizmente. Façam perguntas, se calhar pode haver um part 2, de acordo com as... De certeza há coisas que nós não abordamos aqui, que provavelmente vocês querem saber. Dispitas não tem nada a fazer. Vamos nos chamar no próximo fim de semana novamente. Há onde vir com o feeling. Podemos pensar. Fala. Valeu. Obrigada, Shana. Obrigada, Jéssica. Tudo bom. Tudo bom nas vossas vidas. Fui bom. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Seguem os vídeos que estão a mostrar aqui. Seguem nos... Eu não faço vídeos, mas nem sei o que dizer. Seguem nos aqui. Seguem os vídeos. Seguem nos aqui. Seguem nos aqui. Seguem nos aqui. Seguem nos aqui. Não sei o que ele faz, mas já tivem. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.